Eu estudei ciências exatas, tá? Então, vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial. Mas em química, quando você tem uma molécula, pra você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então, é por isso que a gente tem um hipoclorito, você tem um clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem um permanganato, você tem um peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está num limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Perca um nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo, você recebe. E no amor, você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. Então, se você quer doar em grau. Pela. Obrigado.